Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Arthur Ferreira que fala no nosso canal Liberta Vete, o canal da liberdade veterinária. E eu vou dizer hoje pra você nesse vídeo, porque é que você não precisa ter uma pós-graduação, você não precisa ter uma especialização pra se dar bem no mercado veterinário, pra se dar bem como médico veterinário. Essa é uma das grandes dúvidas que o médico veterinário tem na sua fase inicial de profissão. Porque quando você sai da faculdade, você começa a querer entrar no mercado de trabalho, entregar currículo, faz estágio, quer as suas primeiras oportunidades, a sua primeira chance, você tá buscando algum ganho financeiro, você tá buscando um reconhecimento do mercado pra que você realmente possa se posicionar. Afinal de contas, todo mundo precisa de dinheiro pra poder trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro pra poder viver e pagar as contas. E você como médico veterinário de bichinhos, que ama os bichinhos, que ama os animais, não dá pra pagar boleto apenas com amor ao cuidado dos animais. E aí você começa a conviver em um meio onde você vê muitos profissionais bons, muitas pessoas que têm experiência, têm prática, têm habilidades, têm facilidades, e você começa a acreditar que você também precisa ter essa habilidade, você precisa também ter essa capacidade, essa destreza pra você poder estudar bem na profissão. E um dos caminhos é você fazer o quê? Estudar mais. Voltar pra faculdade, só que agora pra uma pós-graduação, pra tentar se especializar. E talvez, sendo um expert em uma determinada área, em um único setor, você pode ser muito bom, ser mais reconhecido, ter mais clientes, atrair clientes pra você, e aí sim você consegue ganhar dinheiro. Afinal de contas, você compara a consulta de um clínico geral, e você compara uma consulta com um endocrinologista, um oftalmologista, um cardiologista, você fala assim, caramba, minha consulta é muito barata comparada à consulta deles, logo eles cobram mais caro na consulta, eles devem ganhar mais dinheiro do que eu, então eles são mais bem-sucedidos do que eu, e eles trabalham menos e mais facilmente, e são mais reconhecidos. E esse é um grande erro. Entenda aqui, o que o cliente quer? O que é que o dono de cachorro quer? Primeiro, vamos fazer uma seguinte análise. Existem muito mais donos de cães procurando um médico veterinário, do que donos de cães procurando um oftalmologista, ou procurando um cardiologista, ou procurando um endocrinologista. Então, a busca por um médico veterinário clínico geral, é muitíssimo maior do que a busca por um especialista. Até porque o especialista, ele é indicado pelo clínico geral. Então, o animal vem pelo clínico geral, depois do clínico geral, ele é encaminhado para um especialista. E o especialista só é indicado pelo clínico geral, quando o clínico geral não conseguiu resolver o problema do animal. Quando o clínico geral não conseguiu dar conta do problema, de resolver aquele problema, ele encaminha esse animal para o clínico geral. Caso contrário, você não vai ter indicação de um especialista se o clínico geral der conta e conseguir resolver o problema. E aí, o mercado de trabalho para esses especialistas acaba ficando restrito nos grandes centros, nas grandes cidades, porque é onde realmente tem mercado um grande fluxo de clínicos gerais e um mercado possível para os especialistas. O dono de cão, a grande massa de donos de animais, que busca um médico veterinário para atender o seu bichinho, ele está com algum tipo de problema de saúde para o seu animal e ele quer um profissional para atendê-lo. E não necessariamente vai ter que ser um especialista. Ele quer um clínico geral. Só que antes dele querer um clínico geral, ele quer alguém que atenda ele com carinho e com atenção. Alguém que realmente dê atenção para o problema dele. Alguém que realmente examine o animal por completo. Alguém que converse com ele na linguagem dele, sem termos técnicos, sem muitas enrolações, sem muitas palavras que confundam a cabeça dele. A maior parte das pessoas não tem a mínima ideia de o que é um antibiótico, o que é um anti-inflamatório, a diferença entre os dois, o que é um anti-inflamatório esteroidal, não esteroidal, o que é um analgésico. As pessoas não sabem disso, que são coisas básicas. Por isso, não adianta a gente, às vezes, querer focar em explicar sobre uma doença, saber sobre coisas mirabolantes, tantos assuntos muito específicos. Porque não é isso que as pessoas querem. O que as pessoas querem é alguém que explique de forma simples, de forma clara, como é que ela resolve o problema do animalzinho. Como é que ela pode resolver o problema de saúde que o animal está passando. E quando você conversa com ela, faz uma anamnese muito bem feita, várias perguntas de forma realmente interativa, explicando para a pessoa o que você quer saber. Quando a gente pergunta, por exemplo, o que é que o seu animal come? É uma pergunta muito aberta. Então, o cliente vai responder algo. Só que não necessariamente ele vai responder a verdade, ele vai responder o que realmente o animal come. Agora, se você perguntar, mas ele come ossinho, bifinho, petiscos, ele come restos de comida também, e quando sobra alguma carninha, alguma coisa na sua comida, você não dá para ele? E quando faz aquele churrasquinho, aquele osso, você dá para ele? Você vê como você consegue ir mais além em uma única, simples pergunta? É isso que acontece. É isso que as pessoas querem. Elas querem alguém que converse com elas, alguém que explique para elas, alguém que entenda o sentimento dela e esteja realmente preocupado com o animal. Quando essa pessoa vai embora com o animalzinho, será que você liga para ele para saber se ele melhorou, se ele recuperou? Você liga no dia seguinte para saber sobre os atendimentos que você fez no dia anterior? Pelo menos os mais graves, pelo menos os mais complicados. Você liga avisando seus clientes que está na data do retorno? Você liga para saber se a pessoa conseguiu dar o comprimido para o animal, conseguiu dar o medicamento para o animal? Esses são os detalhes que fazem toda a diferença para você, médico veterinário, principalmente no início da profissão. Porque o que o seu cliente quer, ele não quer autoconhecimento, ele não quer tanta profundidade de conhecimento, ele não quer a sua especialidade, ele quer o bom atendimento, ele quer uma interação. Sabe como você conversa com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com as pessoas próximas, com o seu melhor amigo? É isso que o seu cliente espera de você. Ele espera que você se comunique com ele de forma tranquila, serena, explicando passo a passo, com paciência. Porque, para para pensar, todos os clientes vão fazer sempre as mesmas perguntas. Só que isso não quer dizer que você não tenha explicado. Porque você explicou, mas você explicou para o paciente anterior. E agora é outro paciente. E eu sei que todos os donos de cães vão fazer a mesma pergunta para você várias e várias e várias vezes. Só que são donos diferentes. Só que todo mundo que tem cachorro tem as mesmas dúvidas. Todo mundo que tem gato tem as mesmas dúvidas. E cabe a você, como médico veterinário, explicar várias e várias vezes a mesma coisa, da mesma maneira. De forma interativa, de forma explicativa, de forma realmente bem didática. Para realmente trazer o entendimento para essas pessoas. Assim como um ator. Imagina um ator de teatro que faz a mesma peça de teatro centenas de vezes pelo Brasil lá fora. Ele vai interpretar o mesmo papel várias vezes. É a mesma fala, é o mesmo script, é o mesmo ensaio. Várias vezes. E é isso que faz um ator ser um bom ator. Ele conseguir comover a audiência, a plateia, várias vezes. Todas as vezes que ele faz. Imagina um humorista que conta a piada. Ele conta a mesma piada várias vezes, só que para pessoas diferentes. Para ele, a piada é sem graça. A piada é chata porque ele conta ela várias vezes por dia. Mas a plateia é sempre diferente. E ele sabe qual é a entonação de voz que ele dá que tira aplausos da plateia. Esse é o termômetro do humorista. E o seu termômetro também é esse. Quando você vê que as pessoas perguntam, quando você vê que as pessoas agradecem, quando você vê que as pessoas te elogiam, quando você vê que as pessoas gostam de você, quando você percebe que as pessoas querem te trazer presentes, as pessoas, elas se sentem felizes em pagar a consulta, elas querem vir para o retorno. Você vê que ela está satisfeita. Esse tem que ser o seu termômetro para você saber que você fez um bom atendimento. Não necessariamente você precisa de uma especialidade. Aliás, eu reafirmo isso. A especialidade seria algo que você decide fazer depois de alguns anos de mercado. Depois que você já tiver três, cinco anos de profissional habilitado, treinado, executando as tarefas, aí você pode falar, cara, eu acho que vou fazer uma especialidade, porque eu gosto muito dessa área, eu quero realmente me aprofundar e ter o título dessa área. Mas até então, procure simplesmente ser bom no que você faz. Atender a clínica, atender pessoas, se comunicar bem, explicar bem, tratar essas pessoas com seus amigos. E logo, elas vão ter tanta confiança em você que elas não querem mais saber o que aconteceu, elas só querem saber que você está cuidando delas. Você não precisa mais perder tanto tempo tentando convencer o cliente a fechar um orçamento. Você não precisa perder tanto tempo convencendo o cliente de qual é a doença, explicando sobre aquilo, porque ele agora tem confiança em você. E aí, a sua palavra para ele basta, para que ele fique tranquilo. Se o cliente faz muitas perguntas é porque ele ainda está insegura, porque ele ainda não entendeu muito bem. E aí você tem que ter mais paciência, utilizar mais linguagens, mais didáticas para conseguir explicar as coisas para o seu cliente para que ele realmente consiga compreender. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha e comenta aqui embaixo a sua dúvida, porque vai ser um prazer para mim poder gravar outros vídeos respondendo as suas participações. Beleza? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!